Eu não sei vocês, mas o ambiente da adoração já está desde ontem, né? Aqui, mulheres que estavam no ilumine. E aí eu fiquei, eu tô meio sem, a perna tá sem força. Não sei se você tá sentindo o ambiente de glória que tá nesse lugar. Então não perca isso. Porque aonde a presença de Deus está, Ele se manifesta. É impossível Ele não se manifestar num ambiente de glória como o daqui. E a palavra que Deus me deu hoje foi justamente a última música, A Sala do Trono. Quantas vezes eu já li Apocalipse? Incontáveis. Quantas vezes eu já dei aula sobre Apocalipse? Incontáveis, incontáveis vezes. Mas dessa vez, quando os meus olhos bateram em Apocalipse capítulo 4, eu gostaria que você abrisse. Deus começou a descortinar algo que, eu sempre ensino, mas sabe quando você, parece que você viu pela primeira vez? E tá escrito em Apocalipse 4, no versículo 1. Quando João, ele estava na ilha de Pátimos, ele subiu. E Deus queria mostrar como funciona o céu, Deus queria mostrar coisas que iriam acontecer. Deus queria mostrar o ambiente no céu. O ambiente do céu, ele sempre replica aqui na Terra. Tudo que acontece aqui na Terra é porque aconteceu primeiro no céu. Então o João, ele é levado pra sala do trono. Eu não sei se você valoriza hoje o fato de você poder entrar na sala do trono. Ah, mas parece que você se conforma em entrar na sala dos pedintes. Nada de mal você ter uma lista de pedidos. E aí Deus fala, mas você não quer chegar mais pertinho, não? Você vai ficar aí? Tudo bem, eu já ouvi. Ok, tá aqui, eu vou responder os seus pedidos. A força no clamor. Mas ele fala, você não quer algo a mais, não? Eu tenho algo a mais. A sala do trono só tem dois mil anos que o véu foi rasgado e que você pode entrar. Antes você não podia entrar. Agora você pode entrar. Então quando a gente sente o que você sentiu na hora da adoração, é porque você deu um passinho a mais. Você saiu simplesmente do fato de ser um espectador. Está tudo bem, instrumentos tocando, vozes cantando. Eu até estou cantando junto. Não, você parou de cantar e você começou a adorar. Quando você para de cantar e começa a adorar, você já foi para a sala do trono. Lá na sala do trono tem algo que estava acontecendo. E este algo é o que está escrito no versículo 4. No versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Então o que chama atenção aqui é que não são anjos. Se você ler Apocalipse 4, ele vai ver anjos, ele vai ver querubins, ele vai ver muita coisa. Ele vai ver do trono saindo fogo, saindo raios, saindo trovão. Ele vai ver muita coisa. Mas ele viu 24 anciãos. Esses 24 anciãos não são anjos. Quem são eles? Homens que já viveram. Homens que já viveram aqui na terra. Homens, aí você pergunta, quem são os 24? Isso é mistério de Deus. Tem várias suposições. São 12 do Antigo Testamento. São 12 do Novo Testamento. Aí você começa a colocar na cadeira. O que você colocaria na cadeira dos 12 do Antigo Testamento? Davi, Elias, Eliseu, Daniel. E a briga vai ficar feia, porque tem mais do que 12 que chama a atenção. Mas a tua opinião, a minha opinião, a gente só vai saber quando a gente chegar lá. 12 do Novo Testamento, quem são? Bom, não dá para dizer que são os 12 discípulos, porque Judas não está lá. Então é Paulo que está no lugar de Judas. Isso tudo são curiosidades, mistérios. Mas o fato é que Deus está mostrando para a gente como vai ser a nossa vida do outro lado. A gente pensa pouco na eternidade. A gente pensa pouco no céu, porque a vida aqui na terra ocupa muito o tempo da gente. Eu não estou falando para você ser um alienado. Você precisa viver a sua vida aqui na terra. Mas você precisa pensar um pouquinho no céu. E você precisa pensar um pouquinho que a tua vida, depois desta vida aqui que você está vivendo, é muito maior o tempo, porque é a eternidade. E como vai ser lá no céu? Bom, você vai ter uma coroa. Se você chegar até o céu... Quantos aqui vão chegar até o céu? Ah, então tá. Então se você chegar até o céu, você vai ter algumas coisas iguais a esses 24 anciãos. Você vai ter vestes brancas. Por que vestes brancas? Porque é o que Jesus te justificou. São vestes de justiça. Você vai ter coroa, como os 24 anciãos. Que coroa? Por que coroa? Porque coroa, você coroa, não é só uma questão de dinastia. A coroa também é quando você é a coroa da vitória. É a coroa que, porque você teve lutas, não é porque você não teve lutas. Você teve lutas e você triunfou em Cristo Jesus. A vitória está em Cristo Jesus. E quando você... Mas no mundo a gente só tem dois polos. Ou você é vitorioso, ou você é perdedor. Tanto que o recado para as sete igrejas de Apocalipse, são sete recados a quem? Aos perdedores ou aos vencedores? Quem já leu Apocalipse? Então, chuta quem não leu. O recado é para os perdedores ou para os vencedores? Aos vencedores. Por sete vezes está escrito, aos vencedores e alguma premiação. Deus está falando com pessoas que têm momentos e que se sentem derrotados. Momentos de fracasso. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Nós triunfamos em Cristo Jesus. Mas essa coroa, a gente, como eu disse, são dois extremos. Ou você é perdedor, ou você é um vencedor. Ou você tem coroa, ou você não tem coroa. E aí, quando a gente fala de ter ou não ter coroa, abra em Apocalipse 3. Apocalipse 3, no versículo 11, está aí pertinho. Essa coroa você pode perder? Olha, o recado é para a igreja agora. Presta atenção no que está escrito no versículo 11. Vamos ler junto? Venho sem demora. Ai, não. Eu vou dar mais uma chance. Eu falo e você repete. Venho sem demora. Venho sem demora. Agora fala de novo para você acordar. Venho sem demora. Venho sem demora. Olha para a pessoa do lado. Raramente eu tenho falado isso. Mas agora olha e fala. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Venho sem demora. Agora você vai repetir comigo. Conserva o que tens. Fala para você mesmo. Conserva o que você tem, meu irmão. Fala com você. O recado é para você. Não é para o teu irmão que está do lado, nem a direita, nem a esquerda. É para você. Toma cuidado com o que você tem. Para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Então você pode perder a coroa. Quem é que está do lado querendo roubar a tua coroa? É o diabo. Ele está querendo roubar a tua coroa com desânimo. Aí desanimado você vai assim, a coroa, bum, caiu. Aí ele fala, vou roubar a coroa. Está desanimado, não vai mais orar, não vai mais para a igreja. Aí você fica decepcionado e frustrado. Você põe a cabeça para frente, caiu a coroa. Ele está doido para roubar a coroa. Ele estava doido para roubar a coroa dos discípulos. Ele colocou um ambiente de medo, de angústia. E ao invés deles ficarem animados, porque Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, eles ficaram com medo, em pânico, se esconderam ali no cenáculo. E tem muita gente, porque Jesus, o recado é o mesmo. Assim como os discípulos, era só aguentar mais um pouquinho e Jesus ressuscitaria. Eu estou falando agora o recado para você, é só mais um pouquinho e Jesus volta. Não entre em pânico, não entre em desespero, não entre em desânimo. Eu confesso que eu fico ao ver as notícias. Eu fiquei impactada, quem não ficou, com a abertura dos Jogos Olímpicos. Eu fiquei impactada com o silêncio das mídias sociais diante da atrocidade. Não estou falando mais só de judeus, eu estou falando de drusos. Os drusos são de origem árabe, moram em Israel, sim. Mas crianças, 11 crianças mortas. E eles assim, é judeu? Não, eles são de origem árabe, eles falam árabe. Por que isso? E cadê? A mídia não fala nada. Então essas coisas vão trazendo angústia para a gente. Cadê a justiça? Cadê a luz? Aí você tem que olhar para a tua luz, a luz de Cristo em você. Espera aí, eu preciso prestar na luz que está em mim. Como é que está a luz que está em mim? Está apagada? Eu estou de coroa? Confere se você está com a coroa. Eu estou me comportando como perdedor ou como vencedor? Então fala comigo, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Você triunfa em Cristo Jesus? Então na sala do trono, eu quero que você agora tire um pouquinho o teu olhar dos 24 anciãos. Eu quero dizer que a sala do trono é para você também. Porque eu disse há dois mil anos atrás, o véu foi rasgado. Para que você entre na sala do trono e adore a Deus em intimidade. E receba glória, glória, poder, glória de Deus. Você seja a luz de Cristo. Brilhe a ponto das trevas não conseguir olhar para você de tanta luz que você tem. E o que tem aqui em Apocalipse capítulo 4 é pura adoração. E quando a gente fala de adoração, nós vamos voltar para Apocalipse 4. Mas eu gostaria que você fosse no Salmo 148. É um Salmo que me deixa, sempre que eu leio, ele me deixa muito impactada. Porque mostra como a adoração, ela começa no céu, mas ela vem até a terra e ela volta para o céu. Olha o que está escrito no Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. E ele está falando quem? Quem que está louvando no versículo 2? O que está escrito aí? Louvai quem? Todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Então, o salmista, primeiro ele começa a ter uma visão. Porque Salmo é algo recebido da parte de Deus. É uma inspiração divina. Para ele ter essa inspiração divina, é porque no espírito dele, o salmista estava vendo. Ele levantou os olhos e ele viu os anjos adorando a Deus. Depois ele olhou, ele baixou um pouquinho o olhar dele. E olha o que está escrito aqui no versículo 3. Louvai o sol, lua, estrelas. Aí ele começou a dizer, olha, é no céu dos céus que começa a adoração. Mas ali no firmamento, onde eu consigo ver sol, estrela, lua, a adoração a Deus. Depois ele começa a dizer no versículo 4. Ele começa a dizer, desculpa, ele fala no versículo 7. Louvai ao Senhor da terra monstros marinhos, abismos, fogo, saraiva, vento, montes. Aí ele baixou os olhos para a terra. Ele começou a dizer, a natureza. Você não fica assim, você não fica maravilhado diante de águas transparentes. Diante da natureza extraordinária. Quando você olha para a natureza aqui no Brasil, na Suíça, lugares maldivas. Aí você fala, meu Senhor, que coisa linda. Foi Deus que criou isso e foi para mim. Você está vendo como o louvor está saindo da tua boca? Porque você viu algo maravilhoso feito por Deus. Para quem? Para você, para te alegrar. Então a adoração começou no céu dos céus. A adoração é um firmamento. Que espetacular. Se você for igual ao Jonas, você fica só ali no firmamento. Você fica pensando em planeta. Você fica pensando que grandiosidade o universo. O universo e Deus escolheu dentro do universo. Ele escolheu o planeta Terra para me colocar dentro dessa imensidão. E ele cuida desse pontinho no universo. Porque eu estou aqui. Senão a Terra não ia ser nada. Você sabia? Porque você está aqui, que Deus cuida dessa forma da Terra. Você é o alvo do amor de Deus. Então você começa a olhar. Você fala, eu vou adorar a Deus. E aí a adoração, ela vem e vem no versículo 11. Quem que está adorando? Os homens. Reis da Terra. Adoram ao Senhor. E todos os povos, príncipes. Quem é príncipe e quem é princesa? Aqui levanta a mão. Você é príncipe, você é princesa de Deus. Então adora a Deus. Levanta a tua mão. E fala algo para Deus. Adora a Deus na sua santidade. Ele é forte, ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso. Ele é único. Não há outro Deus além dele. Ele é tudo isso. E ele é o teu pai. E ele te ama. Isso é grande demais. Isso é maravilhoso demais. Como pode? Eu estava procurando algumas fotos do Mário, quando ele era pequenininho. E eu me deparei lá atrás com um vídeo. Que é lógico que foi o Jonas que me mandou. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. É o espetacular do micro e do macro. E eu fiquei ali. Eu fiquei adorando a Deus. Porque é muito legal. A mulher, ela está deitada. Você já deve ter visto. E aí vai... A visão vai do micro ao macro. Eu falei... A gente não para para pensar nisso. A gente só pensa em problema. A gente só pensa em dificuldade. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus grande, maravilhoso, poderoso. Essas dificuldades não são nada. Quando você começa a adorar como você adorou hoje. O Deus já está agindo na tua vida. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Ele não quer filhos pedintes. Você acha que ia ter graça? Você tem um filho que acorda, olha para você e fala... Faz um pix, mãe. Aí depois na hora do almoço. Mãe, preciso disso. Depois na hora da tarde, eu preciso daquilo. Aí você sabe que quando ele abrir a boca, é só para pedir algo. Agora quando ele fala alguma coisa, você se derrete. Você dá sem ele pedir. Ele fala alguma coisa que não seja pedir. Como o teu coração acelera a mesma coisa com Deus? Faz o coração de Deus acelerar por você. Ame a Deus intensamente. E aí eu falei que só tem duas posições. Coroa ou não coroa. Mas não fique presunçoso. Ah, eu sou... Porque aquela coisa de ficar exaltando. Você é um príncipe, você é isso, você é aquilo. Você não é nada sem Deus. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. A coroa você tem, mas você pode perder. E eu te provo. No livro de Esther, nós temos duas rainhas. O livro começa com uma rainha chamada Vasti, ou Vasti, como você quiser. E esta, ela era linda, e ela tinha coroa, e ela tinha o palácio. E tinha uma moça chamada Esther. Esther, desfavorecida, órfã. Ela não tinha coroa. Ela não era de uma linhagem real. Ela não tinha nada. Agora, o livro termina com o contrário. Vasti perdeu a coroa. Sabe por quê? Porque ela perdeu o amor ao rei. Agora, Esther, ela termina o livro como rainha. Com coroa, com restituição, com glória. Por isso que eu estou te dizendo, você precisa todo dia verificar. Eu estou com a coroa aqui. Eu estou com a intimidade. Eu estou com vida com Deus. Eu estou com adoração em dia. Eu estou com louvor em dia. Eu estou com a minha vida de oração em dia. Eu estou com a leitura da palavra em dia. E a coroa está aqui. Senão, a coroa caiu e você não percebeu. Tem um homem que eu gosto muito na palavra. E ele, como sempre, eu me chamo a atenção, os anônimos da Bíblia. Este anônimo é conhecido. Marcos capítulo 5, tem um anônimo que é o gadareno. Ele era de Gadara. E ele, ali, todo mundo sabe. Quem era o gadareno? Se eu te perguntasse, ou se alguém perguntasse. Não precisa ser eu perguntar. Se você chegasse em Gadara e perguntasse, tem um homem meio estranho aí? Ah, tem. Esse homem, olha, ele se destrói e destrói a todo mundo. Ele se fere e fere a todo mundo. Ele anda envergonhado o tempo todo porque ele anda nu. Ele é um homem solitário. Ele é um homem infeliz. Aí as pessoas ficariam te falando tudo que, ele não era conhecido como gadareno, como um homem. Um homem que dava trabalho e provocava medo. O diabo olhou para ele e falou, esse daí não entra na sala do trono nunca. Esse daí, eu não me preocupo com ele. Ele não tem futuro. Ele não tem coroa. Ele tem algemas. Ele não tem coroa. Ele tem prisões. E eu quero te dizer que o inimigo, ele quer colocar prisões na tua alma. Ele quer colocar prisões nos teus pensamentos. Você não precisa estar possesso para ser aprisionado. Basta você se deixar ser aprisionado pelos teus pensamentos. Basta você ser aprisionado por emoções descontroladas. Você pode ser aprisionado pela mágoa. Você pode ser aprisionado pela ira. Não resuma a vida entre possessão e não possessão. O diabo, ele sabe como arruinar a vida de uma pessoa. Nem sempre é pela possessão. E eu acho mais perigoso. Porque a possessão é menos perigosa. Você fala, sai em nome de Jesus e sai. Agora, aquilo que ele atua na tua vida, sem você perceber. E te destrói. E destrói aos que estão ao redor. É muito mais perigoso. Porque você não percebe que a coroa caiu. E você está só com algemas. Mas eu digo que hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação na tua alma. Hoje é dia de libertação no teu coração. Hoje é dia de cadeias caírem por terra. Enquanto que o diabo falava, este aqui, eu não penso mais nele. Eu vou tratar com outros aqui em Gadara. Mas esse, eu nem me preocupo mais com ele. Jesus acordou um dia. E ele disse, eu vou para Gadara. E falou para os discípulos, vamos atravessar o mar. Na mente de Jesus, este homem tem coroa. Este homem, no lugar da algema, coroa. Este homem vai conhecer, ele conhece a sala do inferno. Mas ele vai conhecer a sala, a sala do trono. Este homem vai conhecer o mais alto nível de amor. Gente, você pode conhecer o mais alto nível de amor hoje de Deus. Deus quer que você sinta o amor dele. E Jesus atravessou o mar. E ali, quando ele chegou daquele lado. Aquele homem do outro lado. Aquele homem foi tocado. Aquele homem foi liberto. Aquele homem, dentro daquele coração aprisionado, tinha potencial. Dentro daquele coração aprisionado, tinha chamado. Dentro daquele coração aprisionado, tinha um adorador. Sabe por quê? Está escrito que depois você lê em Marcos capítulo 5. Que depois que ele foi liberto. Ele se jogou aos pés de Jesus. Ele disse, eu quero ir contigo. Aonde tu fores, eu quero ir Senhor. Ele adorou Jesus. Ele adorou Jesus. Ele sentou. Ele sentou vestido. E ele em perfeito juízo. Para ouvir Jesus. Porque ele estava apaixonado por Jesus. Tinha um coração de adorador. Mas ele estava aprisionado. Eu quero te dizer que você tem prisões. Mas dentro dessa prisão, Jesus olha para você e fala. Você tem um coração de adorador. Você tem um chamado. E eu estou hoje dizendo. Essas prisões vão cair por terra. E aquele homem, ele era um adorador de tamanha envergadura. Que ele tinha obediência. Obediência é coisa rara. Você quer fazer aquilo que chama a atenção dos outros. Eu imagino ele entrando no barco. A cena, o cenário. Ele falou, Jesus eu quero ir contigo. Aí você fala, você deixou a sala do trono? Não, nós já estamos voltando. E aí eu imagino ele falando, Jesus eu quero ir onde tu quiseres. Aonde tu fores eu quero ir. Aí eu imagino o cenário. A gente cria cenários na nossa mente. Então o cenário na mente do gadareno talvez fosse. Estou entrando no barco e está toda a cidade dizendo. Olha o humilhado foi exaltado. Olha agora ele é um dos discípulos de Jesus. Olha só a honraria toda. E ele ali, todo mundo despedindo. Tchau. Olha, grande libertação. Grande testemunho. A gente fica todo inflado com essas coisas. A gente gosta de aparecer. Mas Jesus falou. Não, o caminho é inverso de quem ama a coroa. Quem ama a coroa é obediente. Fala comigo, obediência. Gente, obediência, arrependimento, traz o céu para a terra. Jesus falou uma coisa difícil para ele. Sabe porque você vê assim que coisas grandes é púlpito. Você ter milhares de seguidores e tantas outras coisas. Mas Jesus falou para ele. Volta para a tua casa. Ah, mas na minha casa? Não tem glamour. Na minha casa? Meus irmãos zombam de mim. Meu pai e minha mãe não me ouvem. E aí Jesus falou. Volta para a tua casa. E testemunha o que eu fiz na tua casa. Este homem foi obediente. Este homem voltou. Este homem impactou a casa dele. Este homem impactou os vizinhos dele. Este homem impactou dez cidades. Ele foi o evangelista de dez cidades. Eu, na quarta-feira, eu não sou evangelista. Mas desde quarta-feira, Deus tem falado que a unção de evangelismo está sobre essa igreja. E ela, desde quarta-feira, que ela tem sido derramada. E hoje ela vai ser derramada sobre a sua vida. Um evangelista adorador. Nós estamos recebendo palavras de tudo quanto é lado sobre este alargamento. E o alargamento só vem com um despertamento. E o despertamento só vem com arrependimento e obediência. E é este nível que Deus está pedindo para nós entrarmos. O nível mais profundo de adoração. Seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Senhor, que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas eu te obedeço. Seja feita a tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Mas eu falei que eu voltaria para Apocalipse capítulo 4. E eu... Volta para Apocalipse 4. Ali na sala do trono, aconteceu algo. Porque o gadareno, ele vai fazer o que estes homens vão fazer, estes 24 anciãos. E está escrito, então, eu vou voltar a ler o capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono, há também 24 tronos. E há sentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No versículo 10 agora. Os 24 anciãos, prostar-se-ão, diante daquele que se encontra no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão as suas coronas diante do trono. Proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Algo aconteceu ali. E isso que aconteceu, João viu. Não era só para ver como o céu funciona. João viu para ele entender como a terra funciona. Como o nosso momento de adoração funciona. Eu tenho uma coroa. Nós já falamos sobre essa coroa. Essa coroa agora, ela é lançada diante do cordeiro. Mas peraí, você falou para não perder a coroa. Quando ela é lançada diante do cordeiro, ela não é perdida. Você só está dizendo, eu sei quem eu sou. E eu sei que nada sou sem a tua presença. Tudo que eu tenho de bom vem de ti. Por isso eu entrego. O que as pessoas veem em mim de bom? De dons naturais. De dons espirituais. De habilidades. Tudo. Se eu canto bem. Se eu toco bem. Se eu falo bem. Se eu cozinho bem. O que eu faço bem. Se eu sou boa. Se eu sou médico. Se eu sou advogado. Se eu sou dona de casa. Não importa o que você faz. Mas o que você faz. Faça bem. Para a honra e glória de Deus. E saiba que o talento que você recebeu. Veio de Deus. Paulo, ele era um poliglota. E era para Deus. Deus precisava que ele falasse outros idiomas. Deus precisava que ele fosse para Grécia. Deus precisava que ele fosse para Roma. Deus precisava que ele fosse para muitos países. Que ele precisava dominar línguas. Então, ele entregou o que ele tinha. O dom que ele tinha. Ele entregou aos pés do Senhor. Agora, nós temos dificuldade de entregar. Perder a coroa é fácil. O diabo vem e rouba. Ih, estou roubando. Estou roubando a tua fé. Estou roubando a tua intimidade com Deus. Isso é fácil. Agora, quando se trata de orgulho. Você segura a coroa. Aí a pessoa. Aí você se acha. Aí a pessoa fala. Você sabe que 99,9% do que alguém vem a falar para mim, não sobe. Quem me conhece há muitos anos, não sobe. Não sobe ao meu coração. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu nada sou sem ele. Eu sei que se ele parar de me mostrar, eu não enxergo mais nada na Bíblia. Eu sei que se ele parar, se ele tirar um pouquinho a mão, eu não consigo mais nem subir nesses degraus por causa da timidez. Eu sei que sem ele eu nada sou. Então, você pode falar o que você quiser, que não sobe ao meu coração. Porque eu sei o que é ter quase meio milhão de seguidores e sei o que foi perder da noite por dia. Então, isso não é nada. Tudo que as pessoas ficam infladas, isso não é nada. Beleza vai, a beleza vem, a idade vem, a idade vai. Tudo vai embora. O que fica é Deus em você. Enquanto tiver fôlego de vida, adore ao Senhor. Enquanto você tiver fôlego de vida, lance a sua coroa. A coroa são as suas conquistas, é aquilo que Deus te deu. Você já pensou se Davi falasse, eu ficasse contando vantagem? Eu não vi Davi sentando na roda. Gente, eu sou bom demais. Você não acha que a minha pontaria é fantástica? E ficar se contando vantagem? Você não sabe. Ninguém teve coragem, mas eu tive. O exército todo olhou para Golias. Mas eu fui, eu. Aí quando a pessoa começa a falar muito eu, eu já me dá um enjoo no estômago. Mas eu, Davi não fez isso. Eu fui, eu fiz, eu derrubei. Eu venci os filisteus. Ele não falava nada disso. Ele sabe o que ele falava? Eu sei que o meu Deus me tirou de trás das malhadas. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que ele fez na minha vida. Então tenha certeza, Deus quer te dar muito mais do que você já tem. Mas ele está testando o teu coração. Se ele vai poder te dar dom de cura e você não se corromper com ele. Se ele vai poder te dar dom de fé. Se ele vai poder te dar dom de sonhos, de interpretação. E você não vai se corromper com isso. Deus está testando corações na fornalha. Então fala, eu quero ser aprovado, Deus. Eu quero, eu quero poder. Eu quero sim, dons. Mas não para me corromper. Não para contar vanglória. Mas para servir o teu reino. Servir o reino. Não tem nada melhor do que servir o reino. Sabe, eu me senti... As pessoas, muitas vezes, elas vão por aquilo que elas recebem. Essa última viagem da Polônia. Eu fui, eu só fui porque eu ganhei a passagem. E o que eu ganhei lá? Zero, zero. Aí você fala, em termos de dinheiro, zero. Mas o que eu ganhei? Foi a alegria de servir a Deus. Foi a alegria de derramar o que Ele entregou no meu coração. Então eu quero te dizer que Deus quer fazer coisas incríveis na sua vida. E eu li um historiador, um historiador romano. Eu estava pesquisando sobre coroa. Eu falei, quando Deus mostrou isso para João, eu sabia que tinha alguma coisa. Deus mostrou para um homem que viveu debaixo do Império Romano. João. Eu sabia que tinha alguma coisa. E eu fui pesquisar o jogar a coroa diante do imperador. Foi só eu digitar. Jogar a coroa diante do imperador. Já dois historiadores, dois historiadores romanos falaram que quando reis menores visitavam um imperador romano, eles eram obrigados. Aí é obrigado. Eles eram obrigados a lançar as suas coroas diante. Não é jogar. É tirar a coroa. Colocar aos pés do imperador romano para dizer, eu sou submisso a ti. Eu quero o teu governo, o teu reino sobre a minha vida. O meu império eu entrego aqui nas tuas mãos. Querido, eu quero dizer, entrega o teu império. Entrega o teu trono. Entrega a tua vida. Tua vida é o teu império. Entrega a tua vida hoje. E diz, Senhor, eu estou entregando a coroa diante do rei, dos reis, o Senhor dos senhores. Eu não estou sendo obrigado a entregar. Mas eu estou entregando porque eu quero o teu reino. Eu quero o teu domínio. Olha, quando você entregar a tua coroa, Deus vai reinar sobre a vida dos teus filhos. Deus vai reinar sobre o seu casamento. Deus vai reinar sobre a sua família. Deus vai reinar sobre a sua vida profissional. Deus vai reinar sobre o seu ministério. Você vai ver que você vai para outro patamar. Você vai para outro nível de experiência. João só viu o nível mais profundo de adoração. E o que eles disseram? Leia comigo de novo. Eu gostaria que a Mave subisse, porque eu quero cantar a música da sala do trono. E eu quero que você leia comigo de novo. E eu gostaria que você ficasse em pé para ler Apocalipse 4, novamente, no versículo 10. Apocalipse 4, no versículo 10. Os 24 anciãos, prostracião diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Agora você vai falar junto comigo. Levanta sua mão e declara, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, de receber honra, de receber poder. Porque todas as coisas que tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Ele é o Deus maravilhoso que está aqui hoje para quebrar os gemas como ele quebrou do gadareno. Antes de você entrar em adoração, põe a sua Bíblia agora na cadeira. Entrega o teu coração agora para o Senhor. Eu não estou falando de você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus. Eu estou falando com você que tem 10, que tem 5, que tem 1 ano, que tem 20, que tem 30 anos de conversão. Eu estou falando com você. Tem algemas que você se acostumou com elas. Mas Deus está enxergando aquilo que te prende. Ele está enxergando aquilo que te limita. Ele está enxergando a do gadareno. Era visível para todos. Tinha algumas algemas que não eram tão visíveis assim. As algemas de Saul não eram tão visíveis assim. As pessoas o viam como um homem normal, um rei. Mas ele tinha muitas algemas e ele perdeu a coroa. A rainha vaste, se você olhasse, se a rainha vaste tivesse um Instagram, você diria, eu queria ser como ela. Eu queria ter um palácio como o dela. Eu queria ter um carro como o dela. Eu queria ter uma coroa como a dela. Mas a coroa estava com dias contados. Ela estava a ponto de perder a intimidade com o rei. A ponto de perder a unção, o palácio. Ela perdeu tudo num único dia. Ela perdeu a intimidade com o rei. Ela perdeu o palácio. Ela perdeu a coroa. Tem prisões que fazem você perder a tua comunicação com o céu. Tem prisões que fazem você perder a alegria. Tem prisões que fazem você perder a paz. Tem prisões que fazem você perder a unção. Você devia estar banhado de unção. Banhado, banhado de unção. Eu estava num gabinete agora que eu estava falando. Mosca, ela só fica em cima de morto ou de uma ferida. De gente viva, você dá um tapão nela. Agora de morto, ela fica ali. E eu digo que Satanás, ele só fica rondando. Aqueles que têm algemas que matam. Aqueles que têm algemas que ferem. Você fere e fere a outros como o gadariano também. Mas hoje é dia de libertação. Põe a mão no teu coração. E eu quero orar neste momento. Porque tem um óleo fresco saindo do trono de Deus. Sendo derramado sobre o teu coração. Sendo derramado sobre a tua mente. Quebrando todos os níveis de algema. Aquelas que nem você enxerga. De tão acostumado que você está com ela. Há algemas que te limitam. Há algemas que te roubam. Eu digo, sejam quebradas agora. Na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós queremos liberdade. Porque Cristo nos libertou. E vamos permanecer livres na liberdade que o Senhor nos deu. Algemas caiam por terra agora. Em nome de Jesus. Porque nós vamos entrar no nível mais profundo de adoração. Como livres com a coroa na nossa cabeça. Coroas que foram perdidas. Voltem agora. Em nome de Jesus. Se você tinha perdido a tua coroa. Que a coroa volte agora para a tua cabeça. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. O desânimo, a tristeza. Não vai roubar esta coroa. Assim como voltou para a cabeça do gadareno. Vai para a tua cabeça agora. Seja coroado agora por Cristo Jesus. Mas de livre e espontânea vontade. Em sinal de adoração. Você vai tirar esta coroa que acabou de ser colocada sobre você. E você na sala do trono. Fecha os seus olhos. E começa a entrar. Vai além do véu. Vai além do véu. Entra. Entra no santíssimo lugar. Olha para o trono. Aquele que está sentado no trono. Ele está olhando para você. E está dizendo. Chega mais meu filho. Vem aqui perto. Você tem um trono bem do meu lado. Senta aqui. Vem me adorar. Vem aqui. Entra. Entra na sala do trono. E o cordeiro. Que está em pé. Ao lado do trono. Ele está olhando para você. Dizendo. Vem. Chega mais. Chega mais. E diante. Diante daquele que é digno. De todo louvor. De toda honra. De toda glória. Lança agora a tua coroa. E diga. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não quero mais Senhor. Achar que eu tenho algo de mim mesmo. Tudo que eu tenho veio de Ti. Tudo que eu tenho veio de Ti. Nós te adoramos Senhor. Nós te adoramos. Senhor nós queremos te adorar como igreja. Senhor um dia este lugar. Ele foi um lugar onde não tinha. Senhor este lugar era um galpão. Mas porque o Senhor esteve e está conosco. Se transformou na Sua casa. Devemos a Ti Senhor. Porque foi o Senhor que nos ajudou até aqui. Ebenezer. O Senhor nos ajudou. Te damos graça por todas as curas que já aconteceram neste lugar. Te damos graças por toda a provisão que o Senhor já liberou neste lugar. Te damos graça Senhor por tudo que o Senhor fez e o Senhor fará. Este é um ano Senhor. Em que nós vamos alargar. Crescer. Frutificar. Em nome de Jesus. Entra. Entra em adoração. Adora aquele que é digno. Em nome de Jesus.